Opa, acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala rapaziada, deixa o like no vídeo, comenta e curte Pra gente trazer mais e incentivar nós, valeu! Esse Todd aí já fez até rp coringa, mas quem que é esse cara, gente? Manda aí pra mim ver Membro da Turquia vaza cheater em live, esse cara aqui? Não, não, olha o título Levantaram eu Caralho, papo reto Ué, me levantaram, véi, me levantaram Mas cheater 16x9 existe? Por que que me levantaram? Nossa, fodeu Cadê? Eu não vi nada não Caralho, papo reto Ué, me levantaram, véi, me levantaram Por que que me levantaram? Ó, 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 opa, opa Mas quem viu isso aqui tá com os olhos muito bom Arredondamento da box, apenas jogadores vivos Estilo Estilo da box dinâmica Estilo da barra da vida, slide, side Esqueleto Check Cor quando visível Que isso, gente? Por que que me levantaram? Nossa, fodeu Nossa, fodeu É, é que isso assim Isso aqui não me impressiona muito Por mais triste que isso seja Mano, muita gente usa, viado Não tem como, mano Vagabundo é foda Burra é quem vaza Eita, fodeu Cheater bom do satanás Tá, fodeu Esse cheat tá bom demais, véi É o cheat que não acerta a cabeça Nossa, senhora Eita, fodeu Eita, feche Que isso, gente? Isso foi antes de cheitar Será que foi por isso que ele começou a cheitar? Ai Nossa Tá vendo? Foi por isso que ele começou a cheitar, então Certeza que ele tomou o xingo dos cocudos E ele falou assim Mano, eu vou ter que dar um jeito de ficar bom Podemos negar É Novamente Errei Admito Não vou abrir live aqui pra Falar que Ah, me forjaram Igual da última vez, né Que da última vez realmente me forjaram Só que dessa vez Realmente Realmente Eu vacilei Entendeu? Você vacilei em qual sentido? No de chitar ou no de vazar? E Como homem Eu tô vendo aqui Em público É Esclarecer tudo o que aconteceu Entendeu? Realmente, rapaziada Eu cheitei no bagulho Chegou? Admitiu Vacilei Com a oportunidade que o Thiago me deu E Cara É A única coisa que eu tenho pra falar É só Pedir desculpas Pra todo mundo Entendeu? É E o que eu acho engraçado É que tipo assim Esse negócio de internet é foda, tá ligado? Porque tipo assim Eu passei o ano todo focado no bagulho O ano todo Porra Só fazendo coisa boa Entendeu? É E não fui reconhecido Entendeu? Aí agora Depois que você erra uma coisa Você deixa de fazer uma coisa Você viraliza no Twitter Geral fala de você Entendeu? Você desliza no bagulho Vagabundo já tá com o pau em você É sempre O que que ele tem que entender? Isso tudo aí que tá viralizando dele É algo ruim Não é bom Daqui uma semana Geral vai tá cagando Sempre assim A internet é sempre assim Você Sim, um erro mil críticas Pode fazer um milhão de coisas boas Na internet Vagabundo que nunca assistiu minha live Tá ligado? Sequer Nunca assistiu minha live Veio comentar no chat só ontem Tá ligado? Então tipo assim Esse negócio de internet é muito engraçado Pegou a visão? É... Não vou falar que eu sou santo Entendeu? Sobre o ocorrido de antes Isso tá... Realmente eu fui forjado no bagulho Então o que eu acho Só que eu queria aqui Tipo assim E que eu queria explicar pra vocês É que tipo assim Você erra uma vez Vagabundo taca 10 mil pedras Entendeu? É melhor fama de cheater Do que fama de corno Bailele que é x Agora você passa o ano todo Tipo Dando o seu melhor Se esforçando E ninguém fala de você Ninguém clipa nada Ninguém tá ligado? Aí agora quando você Porra Pisa na bola É sempre as pessoas Querendo porra Falar pra caralho Entendeu? Gente que Mano até verificado mano Até gente do cenário Entendeu? Até gente do cenário Que eu nunca falei na minha vida Verificado no Instagram Veio me mandar mensagem Pô pera aí né Calma aí né Vamos querer né Então tipo assim Eu abri essa live aqui mesmo Só pra Tipo assim Realmente Cheatei mano Cheatei Não tô falando que eu tô certo não Não tô falando que eu sou santo não Realmente usei hack Comprei o bagulho ontem mesmo Entendeu? Caralho Então eu nem entendo de usar Viado Aí é paia Realmente ontem eu como Cheatei no bagulho Admito Vacilei mesmo na parada Só que tipo assim Aí agora como? Geral comentando no Twitter Geral comentando no Twitter Ai seu cheater Seu maldito Que não sei o que Irmão A gente também tem vida A gente também tem vida Fora daqui Tá ligado? Pegaram a visão A gente também tem vida Aqui fora Pegaram a visão Então tipo assim É Vocês tem que parar com isso Pô Eu tô foda-se Tá ligado? Eu não Eu não ligo pra comentário De gente falando merda não E pá essas paradas Mas tem gente Que Que se importa Tá ligado? Vocês tem que parar De tipo Porque a pessoa errou no bagulho Vocês Julgar As pessoas Entendeu? Vocês tem que parar com isso Porque tem muita gente Na internet Se matando por causa Dessas coisas Entendeu? Então vocês tem que pegar a visão Do que que você fala Eu tô um pouco me fudendo Eu não ligo pra quem tá me xingando Aí no chat Tá ligado? Tô um pouco me fudendo Mas vocês não sabem Quem Tem gente aqui Que passa aqui fora Entendeu? Eu Entendi o que eu tô falando Mas se tem alguém falando Não é pra ninguém Além disso A não ser dele Porque se ele é o assunto Vão tá falando pra quem? Pra ele Então vocês tem que parar De ser assim Véi Porque vocês ainda Não tem maturidade suficiente Pra saber o que que a pessoa Tá passando E ficar julgando os outros Ficar falando merda Entendeu? Porque vocês não sabem Nem o que que Nem a metade do que que O pessoal passa aqui Do lado de fora Aí a pessoa erra Num bagulho Vocês já vão lá E começam a julgar Entendeu? Sem saber nem o nome Da pessoa Sem saber nem O Sobrenome Entendeu? É Você tem que parar com isso Ninguém tá se vitimizando Aqui não Ô Ô KW Ninguém tá se vitimizando Não Porque eu tô um pouco Me fudendo Se vocês estão me xingando No chat Vocês estão aqui Me dando Vocês estão aqui Me dando mídia Do mesmo jeito É Entendeu? Vocês estão me dando mídia De qualquer jeito Eu tô falando de outras pessoas Inclusive teve muita gente Que já Já Porra Já Como é que eu posso explicar? Já se matou por causa dessas coisas Tá ligado? Então Vocês tem que parar E botar a mão na consciência Entendeu? Que essa porra dessa internet Aqui Acaba com a vida de muita gente Entendeu? Porque chega vocês aí Ó 10 anos 11 anos 12 anos 3 anos de idade E fica falando merda pros outros Entendeu? Porra rapaziada Eu errei no bagulho sim Cheatei no Mas que tipo de merda Que eles estão falando pra ele? Porque o máximo Que vão falar pra ele É que assim Cheitado Cusão É que deve ter gente Que extrapola também né No bagulho sim Já foi Eu já É que até a próxima Tchau, tchau.